Música 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 Ora boas pessoal aqui mais uma corredinha GTA Hoje vamos aqui fazer uma corredinha de moto Há muito tempo eu não faço uma corredinha de moto Vamos lá aqui apostar Mil Não estou muito confiante mas Vamos lá pessoal É uma corredinha assim Acho que é daquelas de habilidade Não tenho bem a certeza mas Vamos lá pessoal Estamos aqui com mais dois participantes Acho que é uma daquelas corredinhas assim mesmo loucas Vamos lá pessoal Olha ali a barraquinha do Senhor Zé Olha ali Os 15 anos até hoje Vamos lá Já está vamos aqui em primeiro Oi Eu vou devagarinho Não é desconto, não é esportivo Olha aqui Acelera Dá-lhe gás Dá-lhe aqui uma gásada Trava Olha aqui com calmenho Não relax Não apanhei A sério É que vou dar um mortal Que seu lixo Que seu lixo Já está Morri mas não quero saber a ideia Apanha o checkpoint Vamos lá Acho que o outro também apanhou Não é por nada mas acho que sim Vamos lá Dá-lhe gás Eita porra Eita porra Onde é que eu vou do checkpoint? Ai ai aqui Com força toda Eita porra Câmara sim Não é porrafico Isto atrapalha Boa Apanha-me porra e não vou restaurar Vamos lá passar assim Amadu Ok Ai 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 Quer dizer Isso Bora lá Não está aqui o moço Não estou ao contrário Não me digas se vai já acabar Ai ai vai acabar Olha Pus mais volta Ah pus mais volta Não lembrava Assim está Está easy Uma corredinha assim Easy Não Não aprendemos a estar com nada Não é porrafico Não Está acabado Não Olha agora não acerto comigo Pessoal Ai ai espera A parte mais fácil do nosso ainda Não acerto Vai Isso vai Isso Vai Isso vai E Já está Vem aqui um bocadinho Só para chegar aqui Isso Uma volta de vaso Vem aqui ali E Vamos lá Vai 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 Não apanhei outra vez É sempre a mesma coisa Eita Até me passo só E até me manho umas coisas Ah Ui Alguém Pinar E vai Pinar E vai Próximo Ai Eu tenho covo sem michel Uma É Vai Já Aqui Maintená Pina já o granco Só para dar uma Mais vantagens Coisinha. Coisinha. Aí eu saí de travar aqui outra vez. Boa. Chegas aqui já a te travar. Mas já saís aqui de técnica. Daqui só aqui no labezinho. Nuts. Vai, salta para trás. Ui, o que acho que... Ah, eu vou te dar aqui a ver até perto, pessoal. Ai, Jesus. Não. Não, não tenhas cuidado que nem é preciso. Mas um bocadinho ainda perdes. Não precisa de perto, pessoal. Já não perco. Oh, yeah. Espera, pessoal. Estamos a voltar em grande com os nossos coradinhos de GTA. Estou te mordeu. Ah, espera. Ah, espera. Não há uma moto dessas. Quer dizer o quê? Outra outra coisa acaba de ser. Quando está na água da final, então já acabou. Não, não tenho que ir. Estás à espera do outro? É. Estás à espera do outro, pessoal. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Um likezinho. Comentário. Adicione aos favoritos. E, se possível, compartilhe para vocês, pessoal. É tudo e fui.